Não precisa chorar, é teu, somente teu, meu coração. Não precisa brigar, nem sequer pensar em solidão. Não precisa chorar, é teu, somente teu, meu coração. Não precisa brigar, nem sequer pensar em solidão. Não fique triste, não, fazendo-me feliz. O que passou, passou, bem sabes, quando eu te quis. Não precisa chorar, é teu, somente teu, meu coração. Não precisa brigar, nem sequer pensar em solidão. Não fique triste, não. Não precisa chorar, é teu, somente teu, meu coração. Não precisa brigar, nem sequer pensar em solidão. Não precisa chorar, não precisa chorar. Não precisa chorar, não precisa chorar. É teu, somente teu, meu coração. É teu, somente teu, meu coração. Não precisa brigar, nem sequer pensar em solidão. Não precisa chorar, 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 nem sequer pensar em solidão. É teu, somente teu, meu coração. Não precisa chorar, nem sequer pensar em solidão. Não precisa chorar, nem sequer pensar em solidão. Não precisa chorar, nem sequer pensar em solidão. É teu, somente teu, meu coração. Não precisa chorar, nem sequer pensar em solidão.